Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou fazer aqui Age of Mythology Ok? Pronto basicamente Como eu tinha dito no ultimo vídeo Eu estava entusiasmo a dia Precisamos jogar mais ok? Então já expandi isto bastante ok? Vocês podem ver aqui esta é a nossa cidade Desde o ultimo episodio Bem já temos aqui isto Olha basicamente Temos aqui o porto Temos esta ilha Porque eu não fui rever o ultimo episodio Já temos isto Também Então comecei a expandir Como vocês viram no episodio anterior Comecei a expandir isto Já temos aqui isto Digamos Bem Arnumentado Acho que é assim que se diz Ou seja Já está tipo Digamos Bem estruturado Já temos aqui Algumas Algumas Digamos assim Umas divisões Caso houvesse avanços Dos inimigos Tinhamos Tinhamos assim Situações onde nos defender Ou seja Tinhamos O que é que eu fiz aqui? Basicamente foi Se houvesse uma invasão Deles Eles tinham que atravessar isto Depois Para chegarem aqui A minha cidade principal Digamos assim Tinha que passar por aquela Se fosse por este lado Tinha que passar por aqui Tinha este portão aqui E depois tinha este aqui Para chegar à cidade Isto ia dar tempo Para eu construir tropas Ok? Pronto Fui aqui também Invadi isto aqui Aqui Pá Eu não pus aqui defesa nenhuma Vou já por agora Por acaso é mesmo isto que eu queria Andá cá filha Andá cá o pai Vamos já por aqui assim Uma Uma divisãozinha Aqui Ok Assim 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 E depois assim Né? Hã? Já mesmo isto Já pôs isto aqui Caso haja aqui Uma invasãozinha Daquelas malucas Oi Vão ser atacados Já lá vamos Calma Já pôr aqui também Um gate Pronto Vão ser atacados aqui Ok Gostamos Ok Vocês podem ver Mas temos as towers Por isso as towers Defendem isto bem Na descontra Hãm Depois Ah temos aqui Vamos pôr aqui o nosso O nosso gate Será lá que vai fazer um muro Aqui vou pôr outra defesa Também Aqui assim Ou não Realmente aqui Ou então aqui Apanhar este monte Olha assim Está ali para ali Pronto Caso haja aqui Qualquer merda Ah Estou bem protegido aqui Ainda para esta cidade Ok? Depois qualquer das maneiras Pá Dá perfeitamente Se for preciso Tercer tropas daqui Barca até aqui Para Para aqui para a nossa ilha Para aqui para esta zona Agora vou pôr aqui Agora vou pôr aqui já Antes que haja confusões Mal está Aqui isto E aqui uma towerzinha Também E aqui um gate Assim Assim E agora Assim Pronto Caso haja alguma situação Digamos menos Imprópria Vá Enquanto elas estão a fazer isto Vou avançar aqui com as minhas tropas Para atacar aquilo Né Logicamente Vou já aqui atacar isto Eles já estão aqui Estão a querer puxar E a gente vai lá Dar-lhe nas orelhas Pronto Calma lá Calma lá Calma lá Puxa ainda que elas estão Deixa-me só acabar aqui de construir isto Já está? Então opa Porém que tu vais? De cá tu Estão a olhar o gás Vai se já ir embora Assim Estamos em tudo Nossa Não Mais Estás-te embora assim Ok Tenho calma contigo Então Onyx Se embora assim Olha o gajo I-se embora Eu não dizia nada Então Calma chaval Tenho calma contigo Olha o gajo Ah Queria basar já Ah bem Espera ai que já basas Vamos atacar isto Quero que se lixe Pronto Hip Pronto Belezõ AA prá jóvenes Eu me Até muito Pará Plata Capítulo Os Acabar Nós Quero que Caros Vamos, ataca estes, limpa os sarampos aos gastos. Recuas, recuas, recuas. Recuas, recuas, recuas. Recuas, recuas, recuas. Isto tem que ser assim, temos que ter cabecinha. Ei, e palos, quando vim atrás e a gente limpou-se. Pronto, ataca outra vez isto aqui. Calos. Está aqui isto que és. Está aqui isto. Já está. É, ataca. Vala aqui, tu tens construído aqui uma tala. Isto. Tu também já está? Não, eu não. Meu, quero um portão. Está como um portão. Ah, está como esta tower aqui. Isto mais um. Isto vale. Opa, está agressivo aqui. Vulo-me. Malha. Calou-se. Oi, 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 oi. Aqui ainda há muita gente. Isto vale. Isto. Isto, 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 isto. Isto. Está aqui este gás aqui. Isto. 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 Tinha um cálma que tenho aqui mais tróp-pas. Estes. Estos. Agora você, vem eu por aí. Vulo-me. Pró-se-x. Isto máxin. Isto. Isto. Mata isto cál- �, isso. Isto. Temos aqui tropas preparadas, então, claro, de mexer, né, então, isto é, estes gajos aqui, toma tudo nosso. E smash-no. E smash-no. E smash-no. Vou atacar isto para vocês, que estes gajos aqui, carregam-se destruir isto. Porro. Atlantian and Odysseus dare to attack us. Defend, Troy will never fall. Isla. Calos. Resvolui. Calos. A porta está sob. O gate está sob. Ah tá... destruíram o gate já. Ah, nice. GG. Avança com isto, né. Vamos ver como é que isto corre agora. Send word to Ajax. O gate está sob. Ele deve mover. Senhor, os Trojans estão atacando o campo. Ajax está envolvido. O que? Odysseus, nós devemos nos salvar. Nós temos que abandonar a porta. Nós não temos a escolha. Nós devemos nos salvar Ajax. Não. Vamos. Vamos, Matinjus. Perdão, Ajax. Minha luz e olhe. Vamos. 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 Limpos! 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 Obrigado, meu amigo. Vamos regrupar em seu campo, Ajax. Limpos! 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 Ui, vai vir aqui? Isto agora vai ser complicado, ok? Portanto, bora lá. Bem, temos uns porcos ali. Temos isto ali, ok? Já vem aqui malucos, né? Já vem aqui, galera. Leia Etimi Esto Etimos Ne Etimos Vulo me Esto Málesta Estimando E o que você está fazendo aqui? Tu ficas aqui. Tu ficas aqui. Estás bem defendido, não é? Não, tu anda para aqui também. Ai maluco. Estás bem protegido, não é? Tá. Bem, bora lá então. Temos que limpar aqui uns quantos. Mais dois, ok. Falta comida. Tens de produzir mais comida, Matias. Isto é bem magreste. Isto de produzir comida aqui é complicado, não é? Oi, já está aqui a um. Prostarma? Né. Vem aqui. Estes burquinhos. Peraí, tu podes fazer uma farm? Ei, Timmy. Agora que eu estou a ver, faz aqui uma farmzinha. Não é? Precisas construir um palácio. Onde está o palácio aqui? Palácio, não templo. Não há aqui templo, meu. Mas agora também não podes construir templos. Prostarma. Prostarma. Até dá. Não, mas nem é muito prematuro. Fazer um tempo. Prostarma. Prostarma. Não, apanhas-as não. Vais fazer aqui um cultivozinho. Mal está. Aqui. Logo apanhas-as essas árvores. As árvores até dão um elemento sexy. Vamos assim. Vai. Faz essa plantação. Isto dá para fazer tudo. Também não dá. Também não dá. Também não dá. Fó, Onix. Também não dá. Mas o que está para fazer aqui? Mano. Olha. Ei, Timmy. Nada aqui. Tens de fazer aqui. Uma igreja. Igreja aqui? Não. Aqui não. Onde que eu vou pôr igreja? Um vez que eu vou pôr o templo, mano? Oh, Jesus. Aqui em que está? Também tens mal. Não, não, não é o escondido. Ai, não é que eu vou procurar o templo, mano. Isto aqui está para procurar o templo. Olha, mete aqui. Pronto. Olha, mete ali. É isto. Vulo-me. Venho para aqui. Vulo-me. Vulo-me. Venho para aqui. Vulo-me. Venho para aqui. Venho para aqui também. Só está a explorar isto. Ah, temos 400 de tal de comida. Ah, xixi. É madeira, precisamos de mais madeira. Temos que ir fazer madeira. Te falo, Onyx. Temos que ir para aqui. Vulo-me. Vocês têm que ir para aqui agora mais para este lado. Já está a expandir mais o Mopec. Busque ir à madeira. A madeira... É isso. Prostagma, gritamos. Prostaghe, gritamos. A madeira está a mais. A madeira está a mais. Mais um porco, caracias. Próximo é? Madeira. Dritomos. Vai, despasta-te lá. Isso que é para... Ai, caracias. Demorar mais tempo. Não, para demorar menos tempo. Assim é que é. Etimos. Dritomos. Dritomos. Vai, é uma para cada um que é para nunca ficar chateado. Há, cá. Há. Há. Pró 부드� 23 dias. Ele diz que era o cabelo. Há aqui. Há aqui, é uma dita, mãe. Tinha de Páney. Eu vou colocar uma muralha aqui, será que dá? Não sei se vai dar para eu subir com uma muralha, dá? Dá! Nice! Nice mesmo, fixe meu, ter aqui com esta muralha meu. Vocês agora, vocês agora tem que vir para o lado direito. Eles podem tentar construir estables, perto da frente. Eles podem tentar construir estables próximos. Deixa-os construir estables. Deixa-os construir estables, pá. Deixa-os construir, eles querem construir... Oh, que um caralho! Têm tacados aqui. Vai abrir aqui tudo. Vume! 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 Têm aqui! Têm que ficar aqui! Prontagem! Vale! Vume! Para a palpen! Têm aqui um tower. Sim! Prontagem! Lá vão eles os peitos malucos. Vamos para aqui. Tu me estás a brincar com isto. Onyx. O gajo foi dar a volta. O gajo é macaco. O gajo foi dar a volta. Não, não, não. Anda para trás. Não vais atrás dele. Deixa-te de ser maluco. Não, deixa-me esperar um bocadinho. Vamos esperar um bocadinho. Vamos lá para a almadeira outra vez filha. Gritamos. Vamos lá para a almadeira. Vamos esperar aquele gajo que foi. A ser este. Já foi? Vulo-me. Ai, aquela parte ali já foi. Então, anda para aqui. Vritomos. Lege. Vula-me. Vula-me. Próximo. Cortado esta madeirinha. Pronto. E já também. Não dá mais fonte. Bem pessoal. Vou ficar por aqui. Vou dar aqui aquele salvar mesmo. Top. Exatamente. E pronto. É isto pessoal. Agora esta série vai começar só a sair ao domingo. Ok. Até digamos. Acabar uma das séries que. O CS. Como já acabou. Provavelmente. Agora esta série vai sair duas vezes por semana. Passando o outro jogo. Assim só ao domingo. Pronto. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau.